E tem muita gente, né, são, vamos abrir até aqui o da Polícia Federal, até para a gente trazer essas informações, são 33 mandados de busca e apreensão. Olha o tamanho dessa operação, são 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva, 48 medidas cautelares, diversas da prisão, inclusive, né, e que incluem a proibição, por exemplo, de manter contato com os demais investigados, proibição de saírem do país com entrega de passaporte no prazo de 24 horas, que é o caso de Bolsonaro, suspensão do exercício das funções públicas e, segundo o alvo aqui, a operação da Polícia Federal de hoje, Operação Tempos Veritatis, é para apurar a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder. É a primeira vez que o nome aqui aparece, né, e falando justamente sobre essa tentativa de golpe e como foi essa organização criminosa. Bom, como falamos, Bolsonaro foi alvo dessa operação nessa manhã, bateram na porta da casa dele, lá perto de Angra dos Reis, pediram o passaporte dele, não foi entregue porque não estava com ele. Fábio Van Gaten, que é advogado de Bolsonaro, atua como uma espécie de porta-voz de Bolsonaro, disse, em cumprimento às decisões de hoje, o presidente Jair Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes. Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados. É só essa a informação que a gente tem. E o Bolsonaro, para Mônica Bergamo, também reagiu à operação, dizendo que saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável. Foi ele que disse, numa ligação de WhatsApp por vídeo, a coluna da Mônica Bergamo. E ele disse, abre aspas, me esqueçam, já tem outro governado, governando o país. Me esqueçam, já tem outro governando o país. Foi o que disse o ex-presidente Bolsonaro. Ele afirmou ainda, a coluna da Mônica Bergamo, que está se inteirando das buscas e apreensões e das prisões, e que não poderia dar mais declarações. Estou tentando entender, parece que é um novo inquérito. Foi o que disse Bolsonaro. Josias, o que significa Bolsonaro sem passaporte? Esse objetivo de tirar o passaporte de Bolsonaro. E a forma como ele reagiu a essa operação? Quer dizer, tem outro governando o país, me esqueçam, foi o que ele respondeu. É, não dá para esquecer o Bolsonaro, porque ele não deixa, né? Ele está aí fazendo política e polarizando com o atual presidente. Normalmente, ex-presidentes, eles se recolhem e permitem que o sucessor governe. O Bolsonaro é outro tipo de opositor. Ele, mesmo fora da presidência, resolveu que ia polarizar, então não dá para esquecer. O recolhimento do passaporte é uma providência necessária, porque sempre houve esse risco de que o Bolsonaro fugisse para o exterior. Inclusive, quando ele foi para... Se recusou a passar a faixa para o Lula e se refugiou no exílio da Flórida, havia o receio de que ele permanecesse por lá, de que ele pudesse ir de lá para a Itália. A família tem uma predileção por uma dupla cidadania italiana. Há um vínculo da família Bolsonaro com uma árvore genealógica que tem origem na Itália. Então, é conveniente recolher o passaporte, porque, num caso como esse, melhor ser precavido. E isso mostra, a ordem para retirar o passaporte do Bolsonaro, mostra o grau de envolvimento, o grau de suspeição da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes em relação a ele. Porque você só recolhe o passaporte de alguém que está muito encrencado e que, tomando conhecimento dos detalhes da investigação, pode ficar tentado a fugir. E todo o norte dessa fase da operação, Fabiola, gira em torno do Bolsonaro. É o Bolsonaro e os seus cúmplices. É a primeira vez que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal revelam, de forma consistente, de forma sólida, que estão mirando para o alto, que não estão apenas processando, investigando, denunciando e condenando as piabas, os peixes miúdos. Pela primeira vez, há um retrato de quem pode se encrencar do primeiro escalão do bolsonarismo. Do Bolsonaro aos generais e os mentores, os executores da campanha de ódio e de mentira que era difundida por meio das redes sociais. Então estão aí o Felipe Martins, o outro operador que estava lá com o Bolsonaro na casa de Angra, na casa de Veraneio, e que teve que voltar, por ordem da polícia, vai ter que voltar para Brasília, que era um sujeito que ficava no Palácio do Planalto, a poucos metros do gabinete presidencial, sendo municiado de dados para difundir mentiras pelas redes sociais. Então chegamos ao... Estávamos investigando aqueles que participaram diretamente, investigando e condenando os que participaram diretamente do quebra-quebra. O Supremo já havia roçado em alguns financiadores, verificou-se que são empresários de pequeno, de médio porte, não chegou a nenhum grande financiador. E agora estamos chegando, Fabiola, os mentores e a esses instiladores do golpe que usavam farda. E é muito constrangedor. Essa fase da operação é muito constrangedora. Ela anima porque mostra que a coisa não vai ficar só nos bagrinhos, e seria um vexame se ficasse. Mas é constrangedor também a gente perceber que durante quatro anos o Brasil foi presidido por um golpista e encontrou respaldo num pedaço das Forças Armadas. E hoje, inclusive, nessa operação, informada com antecedência, a cúpula militar providenciou para que oficiais acompanhassem essa operação da Polícia Federal. Estou lá colaborando, mas é muito vergonhoso que nós agora tenhamos mais clareza sobre o envolvimento, e agora não é mais suspeita, é uma coisa que já se encaminha para comprovação. A polícia está buscando ali detalhes de algo que já foi delatado. É constrangedor verificar que um pedaço das Forças Armadas se envolveu numa tentativa de golpe em pleno século XXI. Então, diria você, Fabiola, que o Bolsonaro terá agora dificuldade para sustentar o lero-lero da perseguição, e o exército, a Marinha, também oficiais da Marinha, as Forças Armadas são constrangidas a fazer algo mais do que vinham fazendo até aqui. Até aqui, muita contemporaneização e nenhuma providência prática. Então, como disse no início, o Alexandre de Moraes utiliza a delação do Mauro Cid, que por acaso também é um militar, para mostrar ao Bolsonaro e aos seus cúmplices o tamanho da lâmina. A conta está chegando, Fabiola.